Música Está valendo! Seja bem-vindo ao Projeto Chapecó, hoje em dia novo. Quinta-feira para vocês aí na internet, mas nós estamos gravando na quarta-feira. Então deixa eu explicar bem o que está acontecendo. Aqui em cima você está vendo, está escrito gravado na quarta-feira, porque nós não vamos mais transmitir ao vivo o Projeto Chapecó. Era legal transmitir ao vivo? Era, mas não tinha interação com vocês, a gente não estava lendo comentário e tudo mais. Então agora vai ter uma interação diferente. Gente, nós vamos gravar na quarta-feira, vai estrear no YouTube toda quinta-feira, 20 horas, como vocês estão assistindo agora. E eu que estou gravando a aula para vocês, vou estar no chat falando com vocês aí. Então vai ser mais legal, eu vou poder responder vocês, vou poder acompanhar nas conversas. Então vocês podem conversar no chat, como conversavam sempre nas quartas-feiras. Quem quiser fazer oferta por superchat também pode fazer, funciona igual, só que não está mais ao vivo. Agora é a partir de estreia. A gente grava na quarta e transmite na quinta. Se você é de Chapecó e região e quer vir no Projeto Chapecó, não confunda o dia. Transmite para o YouTube na quinta, mas o estudo está acontecendo na quarta-feira. Hoje é quarta-feira dia, não sei... 15 de maio, mas você está assistindo no dia 16 de maio. Eu profetizei tanto as pessoas no futuro, que agora vocês já estão no futuro. Eu nem sei o que aconteceu no dia 16, o que aconteceu aí na tua casa? Não sei se aconteceu alguma grande notícia, você já sabe, eu ainda não sei. O Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, da Tia Lúcia, que é uma abençoadora aqui do projeto, que está sempre conosco. Setibeira também. E vamos para o Setibe nível 2, Tia Lúcia? Vamos fazer uma caravana de Chapecó e vamos para o Rio de Janeiro. Mas aí não vamos só os dias do Setibe, vamos fazer uns diazinhos a mais, visita a Lanza, entendeu? Vai lá passear, na praia, no Rio de Janeiro. Não pode ir com esse tanto de ouro que o senhor tem nos dedos, nas orelhas, nos pescoços. Tem que ir sem nada no Rio de Janeiro, hein? Senão volta limpa. E nós vamos para o... Olha, falando em Setibe nível 2, daqui a pouco a gente fala sobre isso, não podemos esquecer. Também a clínica The Dogs, aqui de Chapecó, você que tem um pet e zela pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho, leve na clínica The Dogs, tá? Há cirurgias por videolaporoscopia, também tem pet shop de luxo, spa de luxo para cachorro e para gato, lá é muito legal. Ali atrás da Codecal, tem o endereço aqui no Lower Third. No centro de Chapecó, quem chegou na van vai em direção ao Subway, em direção a Gasfajol, né? Na rua Benjamin Constante. Passou a Codecal, vira esquerda, não tem como errar. E lá em São Paulo, inclusive, o nosso diretor Everton, presbítero irmão Everton da Igreja Batista Independente de Chapecó, precisava dar um pulinho lá na Oftalmo Care Center em São Paulo, na Avenida Miruna, 648, obrigado, Tio Ito. Porque ele não está conseguindo enxergar algumas coisas aqui no computador para a nossa gravação. Então você quer arrumar a sua vista? Está fraca a tinta da tela. Está fraca a tinta da tela, né? Não é a lente do óculos. E você é de São Paulo? Vai lá. Oftalmo Care Center, abençoa o nosso projeto, e são pessoas de Deus, e vão abençoar a sua vida também. Então fala com o Dr. Walter Cange, faça a sua consulta, eu garanto, aprovo, tá bom? Deixa eu mandar meu abraço aqui para o Júnior, que está participando hoje com a gente. O Júnior aqui em Chapecó é o proprietário do Tupi Burger. Tupi Burger. E é só por teleentrega, né? Só por teleentrega. Se eu sei aqui de Chapecó, tem muita gente de Chapecó que nos assiste, então pega a dica, tá? É crente, comida boa e barata. E é só pelo Instagram. Procura aí Tupi Burger. Tupi que é T-U-P-Y, Tupi Burger. E faça o seu pedido. É muito gostoso o hambúrguer gourmet. E ele, você está fazendo pão, vai pegar pão pronto, faz o pão também, é muito, muito legal, tá? Então já estou dando a minha, a minha, o meu voto aqui, porque eu gosto muito de hambúrguer, e é muito, muito bom, não é? E o filho dele está aqui, que é o famoso Fortaleza, que é o Juan. Vamos lá, gente, olha. Na semana, ah, antes de eu falar do estudo, eu vou estar, é a agenda da semana, é isso? Eu vou estar, esse sábado, esse sábado, eu vou estar em Florianópolis, esse sábado para você que está assistindo nessa quinta-feira. Então depois de amanhã, sábado, eu vou estar em Florianópolis, no Congresso Nacional, ou Congresso Nacional, Congresso Estadual de Intercessão Profética da Igreja do Evangelho Quadrangular. Os pastores, líderes de intercessão e libertação do Estado todo, vão para lá, para aprender sobre o tema conquista de territórios. Então o que eu quero te convidar, mesmo que você não seja da Quadrangular, você é bem-vindo, tem os dados aqui nesse banner, entre em contato, porque tem uma taxa, se eu não me engano, é R$25, é uma coisa muito barata, tá? Mas você pode ir lá, mesmo que você for de outras igrejas. É no bairro Agronômica, em Florianópolis, na Igreja do Evangelho Quadrangular, com o pastor Paulo Ricardo. Meu amigão, pastor Paulo, que é o coordenador estadual da intercessão da Quadrangular. Então eu te espero lá. Vou estar lá no sábado, o dia todo, acho que começa às duas, né, às 14 horas. Mas eu vou estar lá com ele o tempo todo, então vai ser muito bom encontrá-los em Florianópolis. E o CETIB nível 2, eu quero que você entre no site cetib.com.br, procure o banner do CETIB Rio nível 2, porque nós estamos com uma promoção muito legal. Se você se inscrever no nível 2, você precisa ter o nível 1 para poder estudar. Mas você não tem o nível 1? Não tem problema. Se você se inscrever no nível 2, eu vou te dar o nível 1 online de graça para você poder fazer a formação do nível 1 e estudar no nível 2. Então, entre no site e nós vamos estudar juntos. Vai ser no feriado do dia 15 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Maior escola de libertadores do Brasil. Não perde a chance, viu? Acho que próxima semana vai ter o cartaz do CETIB nível 2 com todas as aulas. Eu não mandei para vocês ainda, né, a grade das aulas. No grupo eu acho que mandei inscrito. Tem muita aula boa. O CETIB nível 2 é impressionante. Só de transtornos psíquicos tem umas 6 aulas sobre esquizofrenia, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, vários transtornos, análise na batalha espiritual. O que é demônio? O que é depressão? O que é demônio? O que é esquizofrenia? Como definir? O cara teve uma crise na igreja. É demônio ou é um surto psicótico? Nós ensinamos isso na escola no nível 2. É muito, muito, muito bom. Então vocês não vão se arrepender. Vamos lá então? Nós vamos dar uma passada. Vou só lembrar o Matheus e o Fortaleza que se vocês continuarem conversando, eu vou parar a aula e vou pedir para vocês se separarem. Isso que eu avisei antes de começar a gravação. Estamos com dois adolescentes aqui dentro hoje, gente. Meu Deus, e um deles é meu filho. E daqui a pouco chega a Francine. Ah, quando a Francine chegar, ninguém dá ouvido para ela. Se ela começar a falar, vocês ignoram, tá? Depois eu corto isso na gravação. O bom de gravar no céu vivo é que você pode cortar. Se eu não cortar, ficou e azar, se eu me esquecer, tá? Vamos lá. Nós vamos relembrar o que nós estudamos no estudo, na parte 1, que era o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos sobre o batismo na água e tudo mais. A parte 2, que era integralmente sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o batismo com o fogo. João Batista, ele apregoou que o Messias viria. Então ele era a voz que clamava no deserto. Só só vamos parar para pensar. Deus parou de falar com a humanidade através do... com o profeta Malaquias. Foi o último profeta que falou. Velho Testamento. Entrou o período de interlúdio bíblico, 400 anos, que Deus não falava mais com ninguém. Em 400 anos, não levantava uma pessoa e dizia, assim diz o Senhor. Imagina como devia ser ruim nessa época. Aí, depois de 400 anos, aparece um homem no deserto da Judéia, parecido com Elias, porque ele era o tipo de Elias, ele usava roupa de camelo, de couro de camelo, Elias, o profeta também. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Elias, o profeta também. Não se sabe a estrutura familiar de João Batista. A gente sabe um pouquinho quem é o pai, né? E a mãe, que é o sacerdote Zacarias, e a mãe é Isabel, prima de Maria. Mas não se sabe a linhagem ao certo, como o de Elias, não se sabia bem a linhagem dele. Então, é uma tipologia. E Elias e Elias. E João Batista começa a pregoar o reino de Deus. Então, ele fala, é chegado o reino dos céus, e vai pregando no deserto da Judéia, e começa a fazer um ato que até então não era visto. Que era o ato do batismo. Você não encontra o batismo no Velho Testamento. Então, não existia o batismo no Velho Testamento. O batismo passa a existir em João. Por quê? Porque na teologia dispensacionalista, lembra desse termo? Lembram? Teologia dispensacionalista, que fala das dispensações, dos períodos de tempo da história bíblica. Então, tem lá inocência, consciência, patriarcal, governo humano, lei, que aí veio com Moisés, né? Aí, graça veio com Jesus, e o reino, que é depois do arrebatamento, aqueles mil anos que nós já estudamos aqui no projeto, em alguma dessas séries de estudos sobre o fim do mundo, acho que foi, né? É, discatologia. Então, nessa dispensação da lei para a graça, precisa ter um sinal de Deus. Então, toda mudança de dispensação tem um sinal, tem o juízo de Deus sobre aquele povo, e tem o sinal de Deus. O início da dispensação da graça começa em Jesus Cristo, mas começa com o batismo de Jesus Cristo, que nós falamos no estudo aqui, se você na internet não assistiu, na playlist do Projeto Chapecote, você vai ver esse mesmo desenho, o estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, tem a parte 1, 2 e 3. Essa é a parte 3, assista a 1 e a 2, que você vai entender melhor. Então, nós explicamos o porquê Jesus se batizou, sendo que o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecado. Então, por que Jesus precisou se batizar? Nós falamos disso na aula passada, na quarta passada, que é agora quinta, mas antes até então era quarta. Então, nós temos essa questão, foi uma mudança de dispensação, Jesus precisou passar uma mudança de dispensação. Então, o batismo é um rito de passagem, por isso que ele precisou se batizar, enfim, por isso que João Batista começou a se batizar. Livro de Mateus, capítulo 3, no verso 2, no verso 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto à Judéia. Verso 2 diz, ele dizia, arrependa-se porque está próximo o reino dos céus. Quem já estudou comigo sobre os três reinos, sobre reinos espirituais, sabe que o reino dos céus é onde nós habitamos, com o poder de igreja. Muito importante vocês pensarem nesse sentido especial, reino dos céus, porque vocês vão conseguir entender melhor o batismo com o fogo, que nós vamos falar hoje, porque ele falou que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com o fogo, são dois atos distintos, não é a mesma coisa, o Espírito Santo e o fogo não são a mesma coisa. Então, João, o verso 3 diz, Mateus 3, verso 3, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Isaías profetizou isso, voz do que clama no deserto, prepare os caminhos do Senhor em direita de suas veredas. Então, antes do Messias chegar, era necessário que viesse um arauto, alguém que anunciaria a vinda do novo rei. Todo reinado precisava desse anúncio, mudava um rei, Chapecó tem um rei, como que é o nome do rei aqui de Chapecó? Buligon. É o prefeito, mas é o rei, vamos imaginar que fosse um reino. Aí muda o rei, aqui muda por democracia, a gente vota e muda o prefeito. Mas vamos supor que não fosse assim, que fosse uma linhagem monárquica. Obrigado, filho. Então morre o rei, o príncipe herdeiro assume, a não ser que dê um golpe aí no trono. Aí agora o que acontece? Os arautos, os anunciadores, eles vão nas províncias que pertencem ao reino, tocando uma trombeta e dizendo assim, foi morto o rei fulano, agora o novo rei é ciclano. As leis que o fulano tinha impetrado não existem mais, agora são essas novas leis. É um novo tempo no reino. Tem um novo, estão entendendo? Então eles tinham que explicar o que estava acontecendo. João Batista veio fazer isso, ele veio endireitar as veredas. Por isso que Isaías profetizou sobre ele. Verso 4, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre, igual a vestimenta de Elias, o profeta. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Confessando os seus? Jesus tinha pecado? Pergunta de novo. Então ele não deveria, não precisava pelo menos se batizar. que é o diálogo que ele teve com João ali na hora do batismo. Nós vamos chegar lá. Verso 7, Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras sejam filhos de Abraão. Aí ele vai falar que o machado está posto à raiz, enfim. Aí no verso 11, ele fala, Eu batizo vocês com, ou em, com água, para arrependimento. Volto a falar, Jesus não tinha pecado, logo não precisa se arrepender. Não precisava do batismo. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebam uma coisa interessante aqui na linguagem, na escrita. O Espírito Santo, ele está com a letra maiúscula porque está se referindo a Deus. Mas o fogo está com letra minúscula porque se refere a uma ação. Se o fogo fosse uma figura de linguagem, como por exemplo, o Espírito Santo é uma pomba, ou é um, entendeu? Aí poderia se apresentar com a letra maiúscula, como acontece no Velho Testamento, quando Jesus aparece como o anjo do Senhor. Aí anjo está com a letra maiúscula, porque não é apenas uma referência, é uma tipificação. Está dizendo que aquele anjo é Jesus. Vamos lá. Verso 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por que eu faço questão de ler o verso 12? Porque na mentalidade da linha tradicional da teologia, hoje inclusive eu estava conversando com um rapaz lá na Girobike, mandar um abraço para o Rony da Girobike, para o Matheus, para aquele pessoal todo lá que eu gosto demais, estava conversando com o Matheus inclusive, e o Matheus perguntou, pastor, a sua área de formação é teologia? É. Como é que é a teologia? É uma teologia para todo mundo? Tipo, uma teologia universal? Falei, não. Deveria, mas não é. A teologia católica é diferente da teologia protestante. E é diferente da teologia ortodoxa grega, que são os três ramos do cristianismo. Catolicismo romano, teodoxismo grego e protestantismo. E dentro do protestantismo existem linhagens de teologia diferente. Por exemplo, a teologia da Assembleia de Deus é diferente da teologia da Batista, que é diferente da teologia da Presbiteriana. Então, assim, é difícil ser teólogo no Brasil, porque você tem que sambar de acordo com a música. Eu, que sou aplicado a isso, consigo dar aula para quadrangular, consigo dar aula para batista, consigo dar aula para a Assembleia de Deus, porque eu já me especializei em vários ramos da teologia. Mas o teólogo que saiu do seminário hoje, e aprendeu só aquela teologia da igreja dele, um metodista, por exemplo, ele se vê perdido se for ensinar em outra igreja, como eu me vi perdido no início do meu apostolado. Quando eu saí para trabalhar para o reino, nossa, eu cheguei em igreja que o pastor levantava a mão e contestava o que eu estava ensinando. Mas ele contestava porque ele era ruim? Não, porque ele aprendeu de uma outra forma. A teologia que ele aprendeu era totalmente diferente da que eu aprendi. E aí eu fui esperto, falei, opa, eu preciso aprender o que eles sabem também. Não significa que eu acredite no que eles acreditam, mas eu tenho que saber também. O que acontece? Presbiterianos, por exemplo, eles vão dizer que o verso 12 é a explicação do fogo dito do ele batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Porque na visão tradicional, o batismo, ele é uma separação. Então, olha só que coisa louca. E por que eles pensam assim? Porque o presbiteriano batiza a criança. E ele faz a profissão de fé quando a criança tem 12 anos. Seria a catequese do católico. Acho que é a catequese, ou é a primeira comunhão, alguma coisa assim. Então, assim, o presbiteriano batiza a criança. Então, para ele, o batismo não é para arrependimento de pecados. Porque criança recém-nascida tem pecado. Como é que eu vou pegar a criança recém-nascida e vou jogar uma pia batismal, jogar água na testa dele e falar assim, confesso seus pecados. Vocês perceberam no texto que nós lemos que as pessoas ouviam o sermão de João Batista, sentiam que eram pecadores e vinham até ele e se arrependiam dos seus pecados? Olha o que eles diziam. Verso 6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Como é que eu vou batizar uma criança se essa criança não tem poder de confessar os seus próprios pecados? E ainda mais, essa criança não tem pecados. Então, para uma vertente teológica, e aí eu não vou nem trazer para o lado da teologia, porque se foge do contexto da Bíblia, eu não posso trazer como bibliologia ou teologia. Para uma vertente ideológica, cultural, né? Uma cultura religiosa, uma cultura eclesiástica. Se eles acreditam que eu posso batizar uma criança, eu tenho que entender que esse batismo, eu vou estar batizando tanto o crente quanto o ímpio. Porque se eu batizei uma criança, e com 12 anos essa criança não fizer a profissão de fé, na mentalidade deles, essa criança é um ímpio, mesmo que foi batizado. Aí, na teologia da predestinação, que eu quero um dia, faço questão de um dia dar um estudo só sobre isso, tem muitas igrejas que acreditam em duas coisas horríveis, por não entenderem o estudo de Calvino. Eu quero um dia tirar um tempo só para ensinar isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Se eu fui lá, me converti, me batizei, eu posso me prostituir, posso me drogar, posso virar um demônio. O dia que eu morrer, eu vou para o céu, porque eu já aceitei Jesus ano passado. Batista brasileira acredita nisso, Presbiteriano acredita nisso tradicional, muitas igrejas de cunho tradicional acreditam nisso. Uma vez salvo, sempre salvo. E é um absurdo, por quê? Primeiro, porque anula o sacrifício de Jesus. Segundo, anula a veracidade do pecado. Anula a existência do inferno. O próprio Cristo expulsou demônios. E qual era o objetivo desses demônios, se não roubar, matar e destruir? Então, se eu me converto, me batizo, e posso fazer o que eu quiser que eu vou para o céu, eu estou dizendo, em todas palavras, que não existe pecado, não existe demônio, não existe condenação, não existe inferno, está tudo certo. É para um seleto grupo de pessoas que membraram na minha igreja. Você vai em igrejas tradicionais e pega o hall de membros, está lá 1920 membros. Só que você olha no culto e tem 30 pessoas. E você pergunta, por que tem 1900 membros e só tem 30 pessoas? É porque eles vão membrando todo mundo que batizou desde o dia da fundação da igreja. Só que no culto só vem 30. E o resto, cadê? Não, são membros da igreja. Eles vão para o céu. Porque um dia batizaram aqui. Não vão. Tomara que estejam em outras igrejas, congregando santos e salvos e vão para o céu mesmo. Mas se estiverem desviados, não vão. Então, na mente de uma pessoa que está no viés da teologia tradicional, ele nunca vai entender o batismo como confissão de pecado, arrependimento dos seus pecados e mudança de vida. O que eu falei na outra aula? Conversão é um processo. Eu aceito Jesus? Eu posso aceitar na emoção. E não querer virar crente. Que é o erro de muita gente que vai pregar, fazer apelo e fala, eu não estou pregando uma religião, eu só estou pregando Jesus. Não, eu estou pregando uma religião. Como é que eu posso pregar a palavra de Deus e falar para o cara aceitar Jesus e voltar para a macumba? Eu tenho que falar para ele aceitar Jesus e vir para a igreja. Como é que eu posso falar para ele aceitar Jesus e continuar na idolatria? Não, você... Quantos aceitam Jesus? Todo mundo. Entrar um bêbado na igreja, ele aceita. Vai para frente, se ajoelha, chora. Eu preguei no presídio há quantos anos? Todo mundo aceitava Jesus. Eu saía dali, vinha o espírito da palestra para eles e eles aceitavam Kardec. Na outra sexta eu ia de novo e eles aceitavam Jesus de novo. Saíram todos, acabou a pena deles, cumpriram a pena deles. Quantos foram na minha igreja? Três. O Ivonir, o Tiago e o outro lá que eu não lembro o nome dele agora. Três foram. De quantos que eu tinha? Eu brincava com eles que a minha melhor igreja era a igreja da PAC, do presídio, porque nunca faltava crente no culto, estava todo mundo lá. E sempre vinha mais. Prestava atenção na palavra, vinha para o apelo, se ajoelhava. Olha que igreja boa, gente. Deixa eu botar umas grades na igreja para o culto, melhor coisa. Botava vocês presos em 20 anos, vocês viram o melhor crente que existe. Marfa que trabalha com isso sabe como é que é, né Marfa? Quando cai lá, vira um santo. Só tem inocente santo lá dentro. Muita gente se converte de verdade, eu tenho testemunhos reais. Mas a maioria, só que é os benefícios do que aquilo pode trazer para ele no cumprimento da pena. Mas enfim, aí o que acontece? João Batista fala, eu vos batizo com água para arrependimento. Criança precisa se arrepender? Tem do que se arrepender? Então, logo, batismo em criança está refutado completamente pela palavra. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Se ele está falando que veio alguém depois dele, o que indica isso? Que João Batista era conhecedor do seu chamado, do seu chamado, de arauto. Ele sabia que ele era o camarada que Isaías profetizou lá no passado. Deus veio até João Batista e disse, você é o cara que vai endireitar as veredas. Porque depois de você vem um que é maior do que você. Só que ele não sabia que esse que viria era o primo dele, Jesus. Seis meses mais novo. João Batista, seis meses mais velho. Então, ele disse, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele podia falar, quem vem depois de mim é meu primo, Jesus. Me criei com ele, jogamos bola junto. O filho da mãe se perdeu no dia da Páscoa, com 12 anos. A mãe dele ficou louca, três dias procurando. Achamos ele lá no templo, ensinando os doutores. Que eram as famílias que ele estava lá. Não, ele falou, é maior do que eu. Do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Tá? Preste atenção nisso. Aí o verso vermelho. João Batista, o que eu... Verso vermelho é porque eu coloco em vermelho, pra vocês entenderem, tá? Acabei de falar uma bobeira aqui. Eu coloco em vermelho pra vocês. Como eu não faço esboço... Gente, não tem um esboço aqui, eu tô com a Bíblia aberta. Como eu não faço esboço de ensino, tá tudo aqui nessa carequinha. Então, eu só boto a minha Bíblia aqui, eu só boto a corzinha pra eu lembrar que esse vermelho é ruim. E o azul é legal. Eu coloco assim. Não é legal pensar assim? É o que eu tenho que falar que é difícil de você entender. Talvez seja ruim. Esse aqui é ruim. Por quê? Ele tem a pá em suas mãos. Verso 12. O vermelho. Então, o que ele quis dizer é que batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são duas atitudes que o camarada, ao se converter, ele vai verter para uma das duas. Se ele se converteu e virou crente mesmo, ele vai ficar com o Espírito Santo. Se ele se converteu e não virou crente, não sei o quê, se batizou quando era criança e não virou crente, então ele vai queimar no inferno. Então, esse é o fogo. E é absurdo pensar assim. Por que é absurdo pensar assim? Porque um é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da trindade, mas eu não gosto de chamar de terceira pessoa da trindade, porque é ele quem atua na igreja hoje. Então, ele é Deus hoje conosco. Não é? Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixá-los órfãos e enviarei um outro Consolador. Então, é quem está conosco hoje e é o Espírito Santo. Então, não é assim, tipo, ou você vai para o Espírito Santo. Não é assim, tipo, ou você vai para o bem ou vai para o mal. Não tem uma equiparação de fogo, inferno e Espírito Santo, céu. Não tem essa equiparação. O fogo é uma ação que eu vou explicar para vocês depois. Se eu ficar falando aqui, eu pulo umas etapas. Vamos lá. O batismo de Jesus. Verso 13. Nesse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Ou seja, tem um diálogo acontecendo sobre uma situação. Quando João viu Jesus chegando, ele disse, peraí, por que você quer se batizar? Aí o Espírito Santo falou para ele, é esse aí. É o Cordeiro de Deus. João, porém, quis mudar de ideia. Convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você. E é você que vem a mim. Quem sabia que Jesus nunca fez um batismo? Sabiam disso? Depois que Jesus começou o ministério dele, depois da tentação no deserto, os discípulos dele passaram a batizar as pessoas. Mas Jesus nunca fez um batismo. Por isso que Pedro batizava em nome de Jesus Cristo. Você vai pegar alguns textos de Pedro descendo as águas com alguém e batizando em nome de Jesus Cristo. Aí começou a história da igreja, é muito legal. Os concílios da igreja. Então tinham reuniões para decidir metas de entendimento sobre a doutrina da igreja. Num dos concílios foi definido, foi estudado, se era correto batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é? Como Jesus disse na grande comissão em Mateus 28. Ide, pregar o Evangelho, toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou como Pedro, o apóstolo, pregou e fez batizando em nome de Jesus. Porque Pedro andou com Cristo. Então ele entendia que Jesus era Deus, ele estava batizando em nome de Deus. Jesus não ia falar, saia por aí batizando em meu nome. E Jesus falou o quê? A mesma coisa que Pedro, só que Jesus falou a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Falar que batizou em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou batizou em nome de Jesus, você está batizando em nome do mesmo Deus. É a mesma coisa. É a mesma trindade, é o mesmo Deus. Ele é Jesus, mas ele também é os três. Ele também é o Pai, ele também é o Filho, ele também é o Espírito Santo. Mas a igreja teve concílios na história da igreja, nos primeiros séculos, para saber qual que era o correto. Ele se preferiu que fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, igrejas unicistas, aquelas que não acreditam que a trindade está ativa, elas batizam só em nome de Jesus. Igreja unicista famosa, que vocês conhecem, que o assembleano gosta demais. Qual? Não, assembleia não. Aqueles caras que cantam lá, que o cantor é o Moisés, a filha deles, isso aqui, é o Verdade, Voz da Verdade. A Voz da Verdade é uma igreja unicista. Eles acreditam que quando Jesus estava na terra, o céu estava sozinho, estava vazio, porque não poderia dividir. O que é um absurdo, porque o próprio Cristo ia para o monte orar, para o seu Pai que estava no céu. Eu não sei se o povo não lê a Bíblia, ou se o povo é burro, eu não sei, qual que é o problema? Eu acho que são as duas coisas, burro e não lê a Bíblia. Já pensou? Exatamente. Com os bonés vermelhos, o diabo invadindo, MST, MSC, movimento sem céu, MSC, movimento sem céu. Os demônios, nós fomos expulsos do céu, vamos invadir. Vamos ocupar, vamos lá. Verso 15, Mateus 3,15, mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Expliquei na aula 2, quem não assistiu na internet, volta no YouTube e assiste. Então ele concordou, agora presta atenção, eu estou no final do verso 15. Então ele concordou, ele quem? João Batista. Aqui está acontecendo um diálogo entre quem? João Batista e Jesus. Jesus disse, deixe por enquanto, assim nos convém cumprir toda a justiça. E João Batista concordou. É um diálogo. Preste atenção no texto. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram e ele viu, e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Ele viu. Ele quem? João Batista. Viu o Espírito Santo descendo sobre quem? Sobre Jesus. Só João Batista viu. Ninguém mais. Não são eles viram, todos viram. Como foi lá no Pentecostes, que caiu o Espírito Santo sobre, desceu, caiu é feio, né? Sobre os apóstolos. E todos ouviram eles orando em novas línguas. Não é todos ouviram. Aí era todos. Não. Aqui é ele viu. João Batista viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nesse momento, João Batista teve certeza que Jesus era o Messias. Aqui começa a era messiânica. Aqui começa o período da graça. Nesse momento, João Batista teve certeza. João capítulo 3. Tem uma visão, uma forma de João explicar isso? Muito legal. Não, 3 não. João capítulo 1. Sobre a encarnação do verbo. É muito legal. Toda a história vai se repetir porque os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico? Iguais. Vai ter a mesma coisa. O de João é mais espiritual. Sempre que algum novo convertido ou alguém quer ler a Bíblia me pergunta qual livro eu devo ler, João. O primeiro livro que todo mundo tem que ler é o Evangelho de João. Tem gente que para no Evangelho de João. Não lê mais nenhum. Mas o Evangelho de João é o discípulo que foi o primeiro a vir com Jesus. Porque o Evangelho de João não foi João Batista que escreveu. É o apóstolo João. Não é o João Batista. Se nós estamos falando de João Batista, pode embolar na mente. O Evangelho de João foi escrito pelo discípulo João. Então ele é o primeiro a seguir Jesus. O último a deixá-lo ao pé da cruz. A gente fala aos pés da cruz. Mas a cruz tem quantos pés? Um só. É ao pé da cruz. Cassiane que me cobrou esse dia atrás. Você sabia que é o pé da cruz? Você falou aos pés? Falei, putz, isso é verdade. É um pé. Quantos pés tem a cruz, menino? Falei, poxa vida. É que eu estava falando das três que estavam no monte lá. Sei lá, nesse caso são os pés mesmo. Nunca erre, tá? Dá um jeito de fugir. E aí, ele começou e terminou junto com Cristo. Foi o único que morreu de morte natural. Foi guardado pelo Senhor. E ele escreveu o Evangelho de João. Depois que ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu preso na ilha de Pátimos. Depois mudou o governante, tirou a pena dele, deu um indulto para eles. Ele voltou para Éfeso e aí ele escreveu o Evangelho de João. É o último livro escrito da Bíblia. Então o livro mais próximo de nós é o Evangelho de João. Sempre indico ler o Evangelho de João. Todo mundo tem que saber de cor isso aqui. Aí lá no verso 32, João 1, 32. João 1, 29. Deixa eu ler a casquinha aqui, o 29 primeiro. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse. Olha só, João disse. No dia seguinte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis, este é aquele a respeito de quem eu falava. Quando eu disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Como que ele já existia antes dele? Se João é mais velho, seis meses. Divindade. A eternidade. Pegaram aí o segredinho? Aí olha só. Eu mesmo não o conhecia. Estão entendendo que João não está falando do seu primo Jesus, Ben-Yosef, que seria o nome de Jesus, né? Yeshua Ben-Yosef, que era o filho de José. Ele está falando de Yeshua Ha-Mashiach, que seria o Messias, ungido. Eu mesmo não o conhecia. João conhecia Jesus, sim ou não? Sim, era primo. Mas aqui ele está falando do Messias. É igual Maria, quando acaba a água no casamento de Caná da Galiléia, aí sim vai ser o próximo capítulo. E aí ela chega para Jesus e fala, acabou o vinho, acabou a água, falei que acabou a água? Não, acabou o vinho. Acabou o vinho. Aí Jesus olha para ela e fala, mulher, que tenho eu contigo? Nessa hora, Jesus não era mais filho de Maria. Nessa hora, Jesus era o Senhor dos senhores. E aí Maria disse, façam o que ele mandar. Por quê? Porque nessa hora, Maria deixou de ser a mãe de Jesus e se tornou discípula de Cristo. Vocês têm que perceber essas coisas. Tá? Então vamos lá. Ele disse, porque eu, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Que legal, né? Foi a manifestação do Messias a Israel. O povo judeu não aceitaria o Messias se ele não passasse por esse processo. Aí verso 32, e João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele não disse, todos nós vimos. Ele disse, eu vi o Espírito, estão entendendo irmãos? Tá? Aí, eu não o conhecia, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Lembra que eu falei que quando João disse que vinha alguém após ele, ele já sabia do seu chamado como arauto? Aquele de quem me enviou a batizar com água, me disse. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ou seja, só João viu e ele recebeu ali a normativa de Deus para testificar que Jesus era o Filho de Deus. Ok? Pois bem, por que que os outros não viram? Por que que só Jesus viu? Por que que só João viu? Eu tenho, o Mateus falou da estratégia da batalha espiritual, né? Na outra aula. Que Satanás é um ser espiritual. Ele era um dos anjos que estavam no céu, vocês vão ler isso em Ezequiel capítulo 28. E ele foi o que se rebelou e caiu. Apocalipse vai falar sobre o dragão, se eu não me engano, Apocalipse 12, que com a cauda ele derruba uma terça parte das estrelas do céu. Então, a gente entende que o inferno é formado por uma terça parte do número de anjos que tinham no céu, que se tornaram anjos caídos ou espíritos imundos, que nós chamamos de demônios. A palavra demônio veio para nós como uma palavra genérica, simboliza qualquer um dos demônios. Não estamos falando aqui de hierarquia, maior ou menor, mais forte ou mais fraco. O que acontece? Só que Satanás era diferente, porque ele era o querubim da guarda ungido, como diz lá em Ezequiel 28, e estava sobre o monte santo de Deus, no lugar das pedras afogueadas. Pedras afogueadas, Saraf, no hebraico, que é o mesmo termo para serafins. Só que nós sabemos que os serafins é que guardavam o trono de Deus. Então, Satanás, quando foi ungido por Deus, ele ficou junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no trono. Se você for ler Isaías 14, do verso 9 ao 14, vocês vão perceber que ele tinha dulces, danças, tamborins, em que ele almejava construir um trono semelhante ao trono do Altíssimo. Ou seja, como é que ele sabia como era o trono do Altíssimo para fazer algo igual, semelhante? Porque ele estava lá, ele conhecia detalhes, não é? Ah, eu quero uma blusa semelhante à blusa da Tia Maristela. Eu preciso saber como é que é a estampa, costura, o corte, para fazer algo semelhante. Então ele estava lá. Agora pense comigo, Pai, Filho e Espírito Santo, essa nomenclatura não existe no Velho Testamento, é uma nomenclatura neotestamentária, a gente entende no Velho Testamento como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e Jesus é chamado de o anjo do Senhor. Mas é a trindade sempre, 3 em 1. É aquela velha matemática que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, tá bom? Essa é a trindade, nunca vai mudar. E aí, do lado estava esse anjo, o trometidão lá, regendo os corais dos céus. Então ele conhecia muito bem Jesus. Aí vem Jó 38, 7, se vocês puderem abrir, eu já tinha engatilhado aqui. Jó 38, 7. Olha que legal. Quando as duas estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Deixa eu ler o versículo anterior, Jó está dizendo bem assim, Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se... Não é Jó que está dizendo, é Deus falando para Jó, né? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que são firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então aqui a tradução diz duas, algumas traduções diz as, tá? Mas as já é plural, então não é uma, é mais do que uma. Quem são essas estrelas da alva? Quem são essas, tá? Isaías 14. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Isaías 14, verso 14. Ou perdão, verso 12. Isaías 14, verso 12. O texto diz assim, Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Algumas traduções já transcrevem direto, ó estrela da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Está falando de Satanás, tá? Então Isaías chama Satanás de estrela da alva. Então ele é uma das estrelas da alva. Onde é que está a outra? Apocalipse 22. Se eu não me engano é o 15, deixa eu achar aqui. Apocalipse 22. Você viu? Não, não é o 15 não, ó. É o 12. Perdão. Não, não é o 12 não. É o 16, tá? É só igual o... Já falei pra vocês. É só igual o... Como é que chama? IBGE. 16. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. A estrela da alva. Então quando você pega Jó 38, falando que tinham duas estrelas da alva cantando na fundação do mundo, aí nós estamos falando de mundo mineral, vegetal e animal, tá? O mundo que nós conhecemos. Então, imagina a cena. Vamos lá, vamos criar um teatro aqui na nossa mente. Deus, lá no trono dos céus, criando o planeta Terra, Sol, Lua, constelações, o sistema solar do planeta Terra, criando rochas, montanhas, mares, plantas, animais. E enquanto Ele está criando, não é? O Espírito Santo está ali participando, a gente lembra do Gênesis 1, né? E o Espírito de Deus parava sobre as águas, então havia uma separação. E aí Jesus não está sendo dito nessa fase da criação. Deus, Pai, no poder criativo, o Espírito Santo, ali na... É, sobre as águas, na atribuição que Ele tinha que ter. E Jesus não está. Jó 38 fala que Ele estava cantando junto com outra estrela da alva. Alegremente. E as demais estrelas gritando de júbilo. As estrelas são os anjos. Isso aqui é antes da queda. Está gritando. E aí vai sendo criado isso de alguma maneira. O tempo aí não existe ainda, porque o tempo que nós conhecemos só é depois que a Terra é reformada, e tudo isso termina a criação. Então o tempo não existe. Esse tempo que para nós é a eternidade, pode ter durado, sei lá, quando... Então não tem como a gente saber isso nunca. Em que parte isso aconteceu? Eu sei que nesse momento, Satanás já estava se exaltando, porque ele já estava, ele e Jesus, cantando junto lá no trono de Deus. Aí vem Isaías 14. Ué, filha da alva, você caiu? Você que debilitava as nações. Nações aí pode ser os demais anjos, né? Então tinha uma colocação ali de que os dois estavam muito juntos. Se os dois estavam muito juntos, na figura espiritual. Agora Satanás cai, perde a chance de ser um anjo, então ele se torna um ser imundo, tem uma outra aparência. E Jesus é o verbo encarnado. Tá? É o verbo que se fez carne. Então ele está agora na pessoa de um filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Está entendendo? Satanás conhecia Jesus como Deus. Ele na figura de Deus, em toda a sua glória e majestade. Agora ele está olhando para um menino da infância, tendo dúvidas, não é? Aquilo que eu falo da estratégia, qual que era a profecia? Que o nome seria Emmanuel, mas o anjo vem para José e fala, coloca o nome de Jesus. Porque provavelmente toda criança registrada com o nome Emmanuel, Satanás ia botar alguém para matar. Então houve uma estratégia diferente. Emmanuel significa Deus conosco. E Jesus significa ele é Deus. Yeshua, ele é Deus. Vem de Yehoshua, que é Josué. Ele é como Deus, parecido com Deus. Josué significa ele é parecido com Deus. Jesus significa ele é Deus. Então houve uma troca de nome. Esse menino cresce, vai com 30 anos, no deserto, se batiza. Por que ele se batiza? Porque se ele chegasse lá e falasse assim, não, não vou me batizar porque eu sou Deus e não tenho pecado. Satanás falava, ah, já sei quem é então. Se todo mundo visse o Espírito Santo em forma de pomba pousando sobre Jesus e Deus falando, Satanás ia falar, ah, está aí, é Deus falando, é a prova. Só João viu. Então eu creio numa estratégia de Deus. De guardar o Messias para que morresse de forma vicária. O que é morte vicária? Por substituição, nós deveríamos morrer pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio e morreu no nosso lugar. Se Jesus morre de tuberculose antes da cruz, nós estávamos na roça, irmãos. Tinha ido o boi com as cordas. Então ele precisava morrer na cruz. Aí tem aquela velha música da banda Katz Barnea, que eu sempre critico demais, eu sou muito crítico, meu Deus, eu preciso mudar. Crystal Barrabás, me converti ouvindo Katz Barnea, do Brother Simeon, aquela galera, os mais velhos vão lembrar. Aí tinha uma música, era Cristo Barrabás, Cristo. Meu, que absurdo, que heresia. Daí eu vi um show do Katz Barnea e ele começava assim, Cristo Barrabás. E todo mundo, Cristo, Cristo, solta Cristo, solta Barrabás. Todos os crentes, solta Cristo. Vocês são loucos, se solta Cristo, Cristo não vai ser crucificado. Se Cristo não for crucificado, ele não morre pelos meus pecados. Se ele não morre pelos meus pecados, eu vou para o inferno. Então você tem que gritar, prende Cristo. Por mais que doa, por mais que doa no meu coração, Jesus é Deus, ele se fez homem para morrer no nosso lugar. Ele assumiu a postura de homem, ele carregou os nossos pecados sobre ele, a cruz o tornou por um breve momento maldito, não que ele fosse, mas porque a maldição do mundo estava sobre ele na cruz, e ele morreu para tirar essa maldição. Aí todo mundo gritando, solta Cristo, solta Cristo, achando que estão arrasando, que estão agradando a Deus. E Deus pensando, nossa, eu fiz um plano de salvação perfeito, preciso boca mole para lá para soltar Cristo, matar Barrabás. Barrabás não vai morrer pelo pecado deles. Então sabe, o plano era Jesus morrer na cruz. Tanto é que teve um episódio do Novo Testamento que Jesus está lá e o povo quer jogar ele no despenhadeiro. Todo mundo pegou pedra para pedrejar Jesus e empurrar ele no despenhadeiro. E ele passou pelo medo de todo mundo e ninguém encostou nele. Por quê? Porque o plano de Jesus não era morrer caindo no precipício. Era morrer na cruz do Calvário. Quem entendeu? Você percebe que tem todo um lá, não é? Por isso que Satanás chegou para ele no deserto e falou, és tu mesmo filho de Deus? Se és tu, transforma a pedra em pão. Porque ele estava, é dúvida, né? É você mesmo? Mas se você é o filho de Deus, se joga aqui do pináculo do tempo. Entendeu? Então, quer dizer, estava nesse negócio da dúvida. Ele teve certeza. Quando ele entrou em Judas, e Judas ouviu aquela frase que Jesus disse, aquele que bota a mão no prato comigo, esse é o traidor. Ali Satanás evidenciou em Judas, e Judas saiu correndo antes de terminar a ceia. E aí foi para o sacerdote e disse, agora eu tenho certeza. Aí vendeu Jesus pelas 20 moedas de prata. 20 ou 30? 30 moedas de prata. E aí, enfim, entenderam isso? E depois que, aí vem a história de Judas, depois que ele traiu Jesus, o demônio saiu dele, ele se arrependeu. E aí uma outra história que eu não quero entrar nesse contexto. Pois bem, vamos para o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. Atos dos Apóstolos, ou batismo com o Espírito Santo, não, batismo com o fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e deixem lá Mateus aberto, Mateus 3, né? Se vocês forem estudar, só o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus, vocês vão pegar toda essa história da ida deles para o Egito, essa maracutaia que eles tiveram que fazer para que Jesus não fosse morto por ordem de Herodes. Vocês vão entender que havia um plano para proteger a vida de Jesus, para que ele não morresse nessa matança. Todas as crianças de dois anos para baixo foram mortas por Herodes. com medo de que um novo rei se levantasse. Então, assim, e o anjo aparecia e falava, vai para o Egito, pode voltar que Herodes morreu, não sei o quê, papabá. Então, teve todo um plano acontecendo por trás disso. É um estudo que a gente podia fazer um dia que é maravilhoso. E precisa ser muito aplicado para entender tudo isso. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Então, pera lá. Mateus, capítulo 3, João Batista diz, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim que é muito mais importante do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que está acontecendo aqui? João Batista predisse isso, mas Jesus confirmou as palavras de João Batista. E aí ele fala, Então, agora nós vamos criar uma linha do tempo, tá? Primeira atitude, eu reconhecer os meus pecados, me reconhecer pecador. Segunda atitude, eu confessar esses pecados, eu me livrar deles. Então, assim, aceitar Jesus é muito gostoso, porque é passivo, é tipo assim, Ah, eu quero Jesus na minha vida. Vem Jesus sobre a minha vida. Você já ouviu aquela frase, Vem como está? Isso é um absurdo. Eu já ouvi pastor dizer que na Bíblia está escrito, Venha como estás, mas não fique como és. Meu, eu dou um prêmio para quem achar esse versículo na Bíblia. É umas maluquinhas, aquilo que eu falei para a nossa irmã aquele dia, né? Você quer saber um versículo? Acha o versículo e apresenta para a gente. Teorias conspiratórias de crentes não dá para a gente estudar. Então, não. Eu me reconheço pecador. Abandonar o pecado é muito difícil. É um ato da carne. E a carne sangra. Se for pegar Eclesiastes 12, o autor de Eclesiastes, possivelmente Salomão, ele disse, Jovem, afasta da carne a dor. Então, tirar pecado é muito difícil. Eu saber que eu estou pecando, que o pecado é bom, porque o pecado vem pela concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Desejo da carne. Ninguém peca porque se odeia. Peca porque se ama. E o pecado afaga o ego da pessoa. Não é? O cara que bebe, ele bebe porque ele sabe que é ruim? Não, ele bebe porque ele quer ficar corajoso, ele bebe porque ele quer esquecer os problemas dele, ele bebe porque a vida dele é uma droga, e ele bebe porque ele vai esquecer. Entendeu? Então, o que acontece? Ele está sendo contaminado pelo pecado da concupiscência, do desejo. É o desejo de não sofrer aquela vida ruim, é o desejo de ficar corajoso e falar com aquela menina que ele não tem coragem. É isso. Então, eu tenho que arrancar o pecado. Depois de conseguir arrancar o pecado, o que eu tenho que fazer? Me batizar. E eu batizo nas águas. Porque eu estou demonstrando que eu morri para aquele mundo que eu tinha, lá com os pecados, e agora eu nasci para Cristo. Próximo passo depois do batismo, andar em novidade de vida. E aí eu vou buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu gravei uma aula para a faculdade lá do Fabinho, lá em São Paulo, do pastor Fábio Donato, quem é lá de Alphaville, Fabinho, porque é meu amigo de muitos anos, e ele montou um curso lá e me pediu para gravar quatro aulas para esse curso dele. Então, eu gravei quatro aulas, uma das quatro aulas é em oração e intercessão para adolescentes. Como é que você ensina um adolescente a orar? Mas, porque é a coisa mais chata, você falou de oração, o adolescente já fala, oi, crema, Deus o lhe, é igual a aula de física, né? O que você quer? Orar ou aula de física? Tem adolescente que vai dizer, aula de física. Para não orar. Adolescentes normais, não você, Vitória, que é uma super gênio da física. Então, o que acontece? Eu falei para os adolescentes o seguinte, que o orar é o ato de intimidade com Deus. É você começar a conversar com Deus e criar esse contato. Eu me converti, me batizei, agora eu passo a ter contato com Deus. Quanto mais contato eu tenho, mais eu conheço a Deus. Quanto mais contato você tem com a pessoa, mais você conhece aquela pessoa. É o que nós falamos esses dias atrás sobre nós aqui no grupo, né? Nós sempre vamos ter um tempero diferente para cada pessoa. E eu sempre digo a mesma coisa, eu não sou igual para todo mundo. Se você falar que você trata todo mundo igual, você está se enganando e enganando os outros. Eu não trato umas pessoas igual, eu trato outras. Porque tem algumas que eu gosto mais e outras eu gosto menos. Significa que eu não gosto? Não, significa que eu tenho mais afinidade com esse e menos com aquele. Que eu consigo fluir numa conversa, num papo, mais com essa pessoa e menos com aquela. Então, aquele irmão eu gosto de conversar, esse eu não gosto. Mas eu gosto de sentar e ouvir esse irmão, porque ele é mais inteligente do que aquele. São formas diferentes. Gente, o problema é que a gente não quer pensar isso, porque parece que você é meio sexista e meio... Sabe? Não, mas essa é a verdade. Nosso grupo, nós temos a família da Tia Mara, eu conheço, acho que são os que eu conheço mais tempo. Mas Giovanni e Cláudio são minhas ovelhas. Então, eu tenho relacionamento com Giovanni e Cláudio, é diferente do que eu tenho com a família da Tia Mara e da Tia Lúcia. E aí eu conheço a Marfa, veio depois. Everton e Dani. Aí chegou agora o Júnior, que é super novo ali. Então, é claro que... Olha a fatia de relacionamento. Então, a Tia Mara, a Tia Lúcia, me conhecem mais, sabem mais de mim. Que talvez Dani e Everton saibam menos. Talvez Giovanni e Cláudio saibam mais algumas coisas, porque estão mais dentro da minha casa, e eu mais dentro da casa deles. Marfa talvez saibam pouco, o Júnior não sabe nada. Era como se o Júnior fosse o novo convertido. E eu sou Deus. Você sabe que eu sou Deus, mas não sabe muito mais do que isso. A Marfa é uma nova convertida um pouco mais avançada. Já sabe algumas coisas. Já quer estar perto, mas não sabe tudo. E aí por diante. Então, aquela família que está mais tempo com Deus, ou que está mais tempo na casa de Deus, Deus na casa dela, sabe muito mais sobre Deus. Isso é intimidade. É o que nós temos que buscar em Deus. Porque é só essa intimidade que vai trazer o batismo com o Espírito Santo. A ordem de Jesus foi, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Não façam outra coisa, não saiam de lá, não queiram nada. Queiram ser revestidos do poder. O Espírito Santo vai trazer poder. Então o que aconteceu foi, que o Espírito Santo veio sobre eles. É o batismo com o Espírito Santo. Mas o poder que Jesus disse, é esse tal do batismo com fogo. Que a gente não pode chamar de batismo com fogo. Porque o que Jesus disse era, ou João Batista, nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo é uma ação do batismo com o Espírito Santo. Reconheço meu pecado, confesso, esqueço, me batizo, intimidade com Deus, Sou batizado com o Espírito Santo e a partir daí, o Espírito Santo passa a trazer esse fogo sobre a minha vida. Que é o uso da autoridade do nome de Jesus. Tem gente que ora e não tem nenhum efeito na oração dele, porque ele não tem poder na oração dele. Esse fogo gera autoridade e poder. Tem pastores que são excelentes pregadores, excelentes ensinadores da palavra. Eles conseguem explicar a palavra com uma graça. São batizados com o Espírito Santo, tem dom de sabedoria, conhecimento da palavra. Eles têm isso, mas eles não têm esse fogo, esse poder de passar isso para as pessoas. Não, ele consegue. Agora ele não consegue orar com a pessoa. Ele vai orar com a pessoa e é uma oraçãozinha, tipo um padre orando. Se um padre orar e ele orar é a mesma coisa. Agora, tem pastores que são ruins na palavra. Mas o camarada bota a mão, olha e já levanta. Está entendendo? Ele vai orar com você e você sente alguma coisa. Não é aquela oração assim sem graça, tipo, ah, Senhor, blá blá. Ele vai orar e você sente. E às vezes não é nem a oração gritada. Não é o empurrão com a emoção. Eu já tive orações, pessoas oraram comigo, que a pessoa só colocou a mão no meu peito assim e falou, Senhor, blá blá blá. Bem assim, ó. Em nome de Jesus. Eu fiquei aqui assim, ó. Amei, 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 amei. Aí como se dá um calorão. Calorão. Sabe, quem já desmaiou? Sabe quando começa aquele calorão de desmaio? Que vem nas pernas, começa a suar, suar, suar. Vem as pernas molhas, assim, depende de um gelo. E você acorda, né, em outro mundo. A última vez que eu desmaiei, acordei com o meu vizinho me acudindo. E o meu vizinho é o coveiro lá, o Bruno. E eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu abri o olho, eu vi o Bruno. Pá, cara, que sorte que acordei agora que estava me enterrando já. Acordei no caixão, pensei mesmo. Mas enfim. Que vizinho pra ter? O homem da funerária. O Matheus cortou o dedo, saiu sangue, eu vi sangue e desmaiei. Olha que homem. Enfrenta a satanás, mas não pode ver uma gota de sangue. O coveiro já veio correndo. Não, e o legal é que o coveiro veio já com a fitinha métrica, assim, ó. E a Francine, não, não, não. Eu te chamei pra acudir o homem. Ah, desculpa. Guardou a fita e pegou as pernas e falou, balançou as pernas. Tá, mas enfim. Aí o irmão botou a mão no peito aqui e eu aqui orando assim, eu amei, amei. De repente vocês sentiam um calorão, 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 calorão. E vocês suar. E eu pensei que a minha pressão estava alterando. Mas eu tenho pressão boa. Mas eu pensei, ih. Aí eu quis abrir o olho pra ver se eu estava rodando, algo assim. Não consegui. Eu estava tipo assim. Amém, amém, amém. Quis abrir o olho, não consegui. Fazia força, não conseguia. A hora que eu conseguia abrir o olho, eu estava no chão, fazia 40 minutos. Não sei o que me aconteceu. Acordei no chão lá. Olhei pros lados, uns crentes rolando, rolando em línguas. Pro outro lado, uns irmãos pulando, os caras correndo. Umas irmãs se abanando. E eu lá no chão assim, tipo, amém, amém, amém. Aí aquela vergonha de levantar. Aí sentei. E aí veio o irmão e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Por quê? A oração dele me conectou ao mundo espiritual de uma maneira que minha carne não aguentou. É uma conexão. O meu espírito ficou conectado a Deus. E aí o corpo é como se fosse um saco. Que eu falo pro meu filho sempre, que nós somos sacos de couro com armações de ossos recheados de memórias. Nunca esqueçam disso. E aquele saco de couro com armação de osso recheado de memórias, porque o espírito estava na mão do Senhor. A experiência que eu tive com Deus foi transcendental. Ela transcendeu o meu entendimento físico. Precisou de um Hadouken, terra, pá. Não. Eu só falei, ô Senhor, tá aqui teu servo, blá, 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 blá. Eu estava conectado com Deus? Estava. O problema é que quem não está conectado pode ser o cara que é o ninja, o Benerim. Chegar lá e... Espírito Santo, toque, pan. Todo mundo cai no poder de Deus. Se você não está conectado, você vai ficar friozão assim, ó. Vai cair todo mundo do teu lado e você vai falar assim, mil caíram na minha direita, das minhas mesquinhas, mas eu não seria atingido. Mas é pela peste, não é pelo Espírito de Deus. O cara que lê a Bíblia é errado, não entende? Tá amarrado esse povo caindo, ó, a Bíblia se cumprindo, ó, caindo mil do meu lado, dez mil do meu outro. Mas é peste, não é Deus. Deus quando passar lá em São José do Cedro, lá em Cordilheira Alta, você cai aqui, meu irmão. Você não aguenta. Entendeu? Porque eu já falei pra vocês sobre isso, né? Lá no Centro Espírita, a Pombagira pega o médium e ela sai rodando, encurvando. Ué, por que a Pombagira que é um demônio que não presta de nada, não vale um centavo? Teu poder de torcer você e rodar você. Aí você se converte, alguém ora com você e fala, não, eu nem tremo aqui porque isso é meninice. Ah, mas quando você estava no Centro Espírito, o demônio tinha poder de mexer no teu corpo. Teu corpo era frágil pro demônio e pro Espírito Santo de Deus, que é Deus, que inclusive criou esses demônios quando eles eram anjos ainda. Você percebe que está na mente, bloqueia a mente. Então, o que é o chamado fogo, é a ação do Espírito Santo com poder na igreja. Esse é o fogo. Então, quem pode ser batizado com o Espírito Santo? Todos, tá? Eu dei mole na última aula que eu falei que alguns escolhidos, que tal. Eu usei um termo muito errado, irmãos. Até alguém na internet falou, olha, será que eu sou um desses escolhidos? Me perdoe, irmãos, eu vou corrigir, eu fui infeliz no termo. Não existem escolhidos. O que eu quis dizer é o seguinte, que talvez, se você não é o cara que não tem intimidade, que não vai buscar batismo com o Espírito Santo, não significa que você vai pro inferno. Você é um crente salvo. E aí você vai morrer lá, bem lá no futurão, e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Tudo bem, você vai pro céu. Não é o fator de salvação, tá bom? Foi isso que eu quis dizer. Porque aí parece que Deus escolheu alguns poucos na terra. Não, o Espírito foi derramado sobre toda carne. Sobre seus servos, suas servas, sobre toda carne. A promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, se cumpriu em Atos 2, 20, alguma coisa. Atos 2, 25, né? Ou 26, acho que é isso. Atos 2, 17, na verdade. Então, enfim, o que eu quero que vocês entendam é isso. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo. Como eu faço pra buscar o batismo com o Espírito Santo? Quem sabe? Intimidade com Deus. Como é que eu tenho intimidade com Deus? E sendo um crente fiel, tem como ser batizado com o Espírito Santo sendo o craca da igreja? Aquele irmão Apocalipse que ele chega na igreja e tem uma nuvem negra em cima dele? Tem gente que, pelo amor de Deus, gente. Eu fui pastor de igreja local 15 anos. 15 anos. Parece pouco, mas é uma década e meia. Tinha crente, ovelha minha, crente da nossa igreja, que quando ele não vinha no culto, ele dava a glória a Deus. Eu falava, ai, que bom que a irmã fulana não veio. Vamos ter um culto em paz hoje. Eu já orei pra Deus, falei, Senhor, leva essa mulher pra outra igreja. Aí eu falava, desculpa aí, pastorada, nas outras igrejas. Mas eu falava, leva pra Quadrangular, leva pra Batista, leva pra Assembleia de Deus, leva. Leva, leva pra Adventista, leva. Só não leva pra Católica pra você despedida, mas leva pra uma igreja boa. Tem algum pastor aí que aguenta essa mulher? Não, não, não. É, imagina aquela irmã, você acha que... É, é, é. Imagina ela testemunha de Jeová? Deus do céu, misericórdia. Não, Deus me livre. Imagina você dormindo de manhã, bate a porta, olha no olho mágico, é ela. Deus me guarde. Tá amarrado. Tem gente, tem gente, nunca vai ser... Aí se eu ver essa pessoa orando em línguas, eu desconfio. Porque eu falo, como é que tem tanto mal, tanto veneno no coração, e aí, de repente, liga uma chavinha, e o Espírito Santo fala, ah, tudo bem, esse corpão sujo de pecado aí, eu vou pegar só um cantinho aqui, vou ficar... Não, Deus não divide sua glória com ninguém. Ou você é de Deus, ou você não é. Não tem esse negócio. Aí eu vejo gente lá, orando em línguas, rodou piano nas igrejas, e sai dali e fala mal de todo mundo, fala mal do pastor. Meu, eu vejo crente falando mal do próprio pastor. Pessoal, minhas ovelhas, se vocês falarem mal de mim, vão-te embora. Estão fazendo o quê aqui? É, não gostam... Vai-te embora, porta da casa, porta da rua, serventia da casa. Por que o cara fica numa igreja falando mal do próprio pastor? Vai procurar outra igreja, meu irmão. Caça, né? Caça o rumo. Você vai ser infeliz, e você vai fazer o seu pastor infeliz. Vai travar a sua vida, e vai travar a vida do seu pastor. Vai-te embora, procura outra igreja. Vai lá, dá uma olhadinha. Não gostei, vou procurar outra. Vai indo. Aí, quando você rodar todas as igrejas, se você não achar nenhuma boa, abre a tua. E se lasca, pra você ver que é bom. Só quem sabe. Nunca disse em público isso, mas o dia que eu passei o cajado pastoral pro pastor Eric, lá no Ação em Poder, eu amo a minha igreja, pelo amor de Deus. Tô falando de responsabilidade pastoral. O dia que eu passei o cajado, fizemos o culto de posse dele, no domingo à noite, nós já morávamos aqui em Chapecó. Vínhamos morar um mês antes, né? Um mês antes. Aí fomos dormir na casa de uns irmãos, porque nós não tínhamos mais casa lá. Na segunda-feira eu acordei, eu abri o olho. Gente, parecia que eu tava no Jardim do Éden. Eu tava no Paraíso. Eu conseguia ouvir o canto dos passarinhos a oito quilômetros de distância. Eu levantei, eu tinha vontade de comer fruta, tomar água. Eu tinha vontade de botar um calção, saí correndo na rua, gritando. Eu falei, Francine, eu tô pesando uma tonelada menos, Francine. Ela, o que será que é isso? Eu sei. Eu passei o cajado da igreja pro Eric. Liguei pro Eric. Como é que você tá, varão? Bar, irmão. Acordei com uma dor nas costas. Passou a dor nas costas. Não, ele não falou isso, tô brincando. Ele ama aquela igreja. Mas não que você não goste do crente, mas é uma responsabilidade gigantesca. Então, irmãos, quer ter intimidade com Deus? Santidade custa caro, mas é fácil de comprar. Tá? Fácil ter. Foge do mal. Jó não era um cara que se desviava do mal? Não é? Íntegro, reto, temente a Deus? Pronto. Foge do mal. Sabe que aquilo é mal? Não faça. Sabe que vai... Seja consequente das coisas. Sabe o que você vai fazer? Vai gerar uma consequência ruim? Não faça. Vai falar? Não fale. E aí, preste atenção. O que o diabo faz? É tornar-nos inconsequentes, porque ele sabe que as nossas atitudes vão gerar pecados. E os pecados, como diz lá em Isaías 59, 2, vão nos separar de Deus. Então, o diabo é craque em colocar na nossa mente a inconsequência. A gente fala as coisas, entendeu? E quem não se arrepende do que faz, ou não se arrepende do que fala, não está perto de Jesus. Não está próximo. Você é um perdoador. Por tudo que Jesus fez por você na cruz, você tem capacidade de perdoar e se arrepender de tudo que você fez na vida. Você consegue. O que Cristo fez por você é muito maior. Então, ande em santidade e comece a orar bem assim. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O meu relógio falou comigo. Vai tomar banho e não perguntei nada. Você viu que relógio é intrompetido? Nem sabia que falava. É batido com o Espírito Santo do relógio. Fale para o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não no molde da minha igreja, ou no molde da igreja do meu vizinho, ou no molde da igreja do pastor Carlo, ou no molde da assembleia, ou no molde... Não, não, não. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Do teu molde. Do teu jeito. Como é que vai ser? Não sei. Tinha um irmão que estudava comigo no seminário, que ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Queria, queria... E ele orava, 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 orava. E daí ele... Daí ele falava assim, eu não quero orar em línguas. Eu só quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não quero orar em línguas. Porque eu acho um absurdo. Aquelas mulheres orando, aqueles negócios, ninguém entende. Eu não quero. Isso eu não quero, Senhor. Eu só quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu não quero orar em línguas. Aí o Espírito Santo deve ter falado. Tá bom. Aí um dia ele está lá no ônibus, indo para a escola, na lotação, está lá com o fone de ouvido, escutando louvor, né? Ele começou a sentir a presença. Ele começou a... Mais de ti, menos de mim, não sei o que. Ele começou... No fundo, ele pensou, coisa na minha cabeça. Ele tirou... Aí puxou a cordinha do óbvio, desceu os oito pontos antes da faculdade. E foi... No outro dia ele chegou para mim, falou, pai, você não sabe o que aconteceu? O quê? Fui batizado com o Espírito Santo. Falei, que bênção, e aí? Porém, em línguas, oito pontos andando na calçada. Falei, tá bom. E eu, ignorante naquela época, falei, olha agora para ver, ele não conseguia. Por que que não conseguia? Porque foi o sinal da presença do Espírito Santo. Depois não tem mais isso. Depois você tem que buscar os dons. Os dons. Tá? E sobre os dons eu vou falar na próxima quinta-feira para vocês e na próxima quarta-feira para vocês. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você tinha uma pergunta, Marfa? Você quer fazer agora, para todo mundo saber, ou fazemos depois? É... É... Em off. Gente, sempre que vocês tiverem dúvidas, se quiserem fazer as suas perguntas em off, me procurem, por favor. Sabem o quanto eu tenho prazer em ensiná-los e ajudar vocês as suas... as suas questões. Não é? Vamos orar? Vamos ofertar? Nós sempre ofertamos no projeto. Você que está na internet, nessa quinta-feira, você pode ofertar pelo superchat que o Eberton colocou o tempo todo aqui, tenho certeza. Ou pode fazer a sua oferta por depósito. Eu louvo a Deus por muitos irmãos que ofertam todos os meses pra manter, ajudar a manter a estrutura do projeto. Muito obrigado. Deus abençoe de verdade. Vocês não sabem o quanto é importante pra nós e o quanto nós somos gratos com a oferta de vocês. Tá bom? Nós vamos ofertar aqui no projeto e vamos orar pela oferta de cada um, pela fidelidade de cada um. Lembrando também, ó, na próxima quarta pra nós, quinta pra você, internet, vamos falar sobre os dons. Eu vou fazer um projeto só sobre os dons, tá? Porque eu vou separar em dois grupos, ou três grupos, se eu não me engano, vai ser rápido e fácil. Porque eu quero começar o estudo sobre o tabernáculo. Esse estudo é muito legal. Eu queria que vocês tivessem. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou imprimir folhinhas pra vocês. Por causa dos mapinhas do tabernáculo. Pra vocês terem, tá? E pra vocês na internet, a gente disponibiliza na... na comunidade do YouTube. Aqui no YouTube tem lá vídeos, playlists, blá, blá, blá. Histórico. Aí, comunidade. Clica lá que vai estar lá os negocinhos, os mapinhas. Pra vocês entenderem, é muito legal. Os sacrifícios, é muito legal. Vocês vão, vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão amar. Isso tudo bom. Tudo bom. Quanto custa um estudo desse? Não tem preço? Não tem preço. Isso tudo bom. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos irmãos que estão aqui. Te agradecer, Senhor. Porque nós temos a condição de ofertar e trazer a Ti uma oferta de gratidão, de amor. Muito obrigado pelos nossos irmãos que assistem pelo YouTube, que são abençoados pelo estudo, porque o Senhor, assim, o tem permitido, Pai. Não por nós, não por mim, mas pela Tua glória, Senhor, que nós fazemos isso. Pela glória do Teu nome. Nós ofertamos, Senhor, com gratidão no nosso coração. E sabemos que o Senhor é Deus poderoso para nos abençoar, nos prosperar em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você puder sair do seu lugar, venha até aqui. Vou tomar a minha água nessa taça. Isso aqui parece um negócio de vinho. Eu nunca tomei vinho. Saibam todos vocês que eu não bebo absolutamente nada de álcool. Não como o chocolate das trufinhas da Cacau Show, porque tem licor na massa. Não como pizza de conhaque, essas coisas. Ou de vinho, tem umas pizzas de vinho. Ô, Tito, por que você não trouxe água ao vivo para todo mundo te ver? As pessoas ficam sentindo sua falta, Tito. Não como o sagu. Não como o sagu. Não. Não como o sagu, embora gosto do sagu e tal, mas não como. É, se for sagu gospel, feito com suco de uva, tem sagu gospel? Tem, não tem? Com suco de uva, ué. Pega o suco de uva. Ah, e fica um alerta aí. Eu ouvi algum irmão dizer para mim, acho que lá em Iporã do Oeste, os irmãos lá do... O pastor que você falou, o pastor Amarildo, que é irmão da irmã Neiva, que vem aqui no projeto. Ele disse, se eu não me engano, foi ele. Se não foi ele, me perdoe, o pastor Amarildo, estou usando sua referência, que estava comendo, acho que tomando suco de uva na casa de alguém, viram que estavam ficando mais suando, ficando meio alegre. E aí ele falou assim, peraí, deixa eu ver esse suco aqui. E estava escrito no rótulo, suco de uva integral. E ele foi ler lá atrás, no rótulo, teor alcoólico 3,7%. Mais que cerveja. Não sei se cerveja é 3. Ele falou para mim, mais que cerveja. Você vê, então, às vezes, irmãos, é bom dar uma olhadinha no rótulo do suco de uva? Não espera ficar alegre. Não espera suar a careca. Olha no rótulo, vê se não está escrito. Giovanni, chegando em casa, dá uma olhada lá. 0,0. Não, porque o tio Ito tem um suco de uva lá, Trento Bel, eu achei pesado aquele suco. Trento Bel. Essa é da minha época. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por toda oferta, por toda semente plantada no seu reino. Te louvamos, Senhor, que o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso aí, povo de Deus, para você na internet, é quinta-feira para vocês, Deus abençoe, sexta-feira, não tem nada aqui, mas sábado eu estou lá em Florianópolis, corra lá, e na quarta-feira que vem para nós, na quinta-feira que vem, nossa, até acostumar, tá? Então, vocês já sabem, quarta-feira é aqui, quinta-feira é para você na internet, nós vamos estar juntos aqui fazendo estudo sobre os dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios. Não perca, Deus abençoe. Ah, vamos orar pelas crianças, vem aqui Davi, vem aqui, vem aqui Glória, bem lembrado Everton, vamos orar pelas crianças, deixa eu apresentar, a Glorinha não é minha ovelhinha, porque é a ovelha do Pastor Alvaro, não vou, não vou roubar a ovelha do apisco de ninguém, mas o Davi é minha ovelhinha, mas agora vamos fingir que você é minha ovelhinha do projeto, tá bom? Tá? O Pastor Alvaro me empresta para o projeto, ele é muito amoroso. Deixa eu apresentar essas ovelhinhas aqui para vocês, tá aparecendo bem Everton? Ou preciso sentar os dois na mesa aqui? Eu que assim, essas ovelhinhas, quantos anos de dividir? 8. Fala aqui no meu, fala aqui no meu, 8. E você? Não. Fala em libras. Como que é a sua idade? O que que você falou? Ah, 9? Ah, por extenso. O que que você quer? Um skate? O que que é? Chocolate? Chocolate é assim em libras? Fala assim, quero dinheiro em libras, isso? Assim, minha idade, ou aqui é fome, ah, é Francine que sabe, meu Deus. Como que é idade? Você sabe idade em libras? Então fingir que é isso aqui, se tiver algum surdo aí, eu não sei. Por que que eu estou falando? Ele é surdo. Não é? Foi estranho essa, né? É igual o Matheus perguntando, por que que, por que que o piso tátil para cego é vermelho, se o cego não enxerga a cor? Ele, pai, por que que é vermelho, se o cego não enxerga? Eu falei, então se tiver algum surdo aí, você consegue ler os meus lábios, eu não sei se idade é assim, mas se for, beleza. Fala assim, minha idade, eu sei que assim é fome. Ah, esquece, tudo bem, a gente já sabe que é 9. 9 e 8, tá? Mas são crianças tão especiais e maravilhosas que parece que tem 50 anos, tá? Não de idade, de sabedoria, de inteligência e de bênçãos do Senhor. São muito inteligentes, tá? A Glorinha é filha do Everton, o diretor do projeto, e da Dani, e o Davi é filho do Giovanni, da Cláudia. A Cláudia é essa que você vê aqui na oferta, que são as minhas ovelhas aqui de Chapecói. Então, vamos orar por eles, queridinho, você fica no meio aqui. Pai de Céu, eu quero abençoar essas duas crianças que nós amamos tanto, Pai, o Davi e a Glória, e quero te pedir, Senhor, que eles possam continuar nos seus caminhos. A tua palavra, diz em Provérbios 22,6, ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e eles não se desviarão do caminho quando forem grandes. Pai, eu sei que os pais deles estão no caminho, não estão ensinando o caminho. Por isso, nessa caminhada junto com os seus filhos, é a garantia e a certeza que eles crescerão na tua presença e não se desviarão dele depois de grande. Eu abençoo o Senhor, como pastor, mas também como irmão em Cristo dessas duas crianças. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Depois nós vamos ter uma festinha aqui, a gente canta parabéns para vocês depois. Dê tchau para a galera. Tchau. Glória, dá tchau em Libras para eles. É assim, eles são surdos, não são cegos. Pode dar tchau. vai lá. Tchau, gente. Deus abençoe vocês, rapaz. Tchau.